A Missa das Cinzas da Concatedral foi realizada no pavilhão Pedro Granzotto por conta das reformas na igreja. O ambiente também ficou lotado. A celebração foi presidida por Padre Tiago, vigário da Concatedral. Derramai propício a graça da Vossa bênção sobre os fiéis que vão receber estas cinzas, para que, prosseguindo na observância da quaresma, mereçam chegar de coração purificado. A celebração do ministério pascal com o Vosso Filho, que vive reina pelos séculos dos séculos. Amém. Padre Tiago também contou com a ajuda de ministros da Eucaristia para a imposição das cinzas na cabeça das pessoas com o sinal da cruz. Quarta-feira de cinza, um dia de penitência, de jejum, de oração e, acima de tudo, de reconciliação. Cinza significa a nossa pequenez, a nossa humildade, que nós somos pequenos, somos pó, praticamente assim. Usamos essa imagem bíblica. E colocar ou receber aí cinza em nossa cabeça significa dizer que nós confiamos no Senhor, que é grande, poderoso, bondoso, misericordioso, e nós somos pequenos. Nós necessitamos dessa misericórdia. Então, é um dia espiritual, é um dia de reflexão acerca da nossa vida, da nossa existência, do nosso compromisso com Jesus Cristo. Dom Heidegar falou também sobre a campanha da fraternidade que este ano completa 60 anos de história. A primeira campanha foi em 1964, com o tema Lembre-se, você também é igreja. Depois, todos os anos, a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, após muita reflexão, escolheu temas para refletir sobre a defesa da vida e do meio ambiente, passando também por questões sociais. Agora, em 2024, um tema latente diante do afastamento entre as pessoas por conta de radicalismos e o individualismo. Fraternidade e amizade social, com o lema na citação bíblica de Mateus 23, 8, Vós sois todos irmãos e irmãs. A Diocese vai trabalhar o tema nas mais variadas instâncias da igreja e da sociedade em geral. A Diocese de Palmas Francisco Beltrão vai trabalhar o tema da campanha da fraternidade. Já está trabalhando através de palestras, de formação para as lideranças em dias especiais, mas também vamos trabalhar o tema nas homilias, nas celebrações, nas vias sacras, nos grupos de reflexão, grupos de famílias, em novenas, na catequese, temos diversas oportunidades com os próprios catequizando, com suas famílias. Então, são várias as oportunidades que temos nos meios de comunicação, nas redes sociais, enfim, temos uma série de iniciativas que são iniciativas da própria Igreja do Brasil e a Igreja de Alcesana de Palmas Francisco Beltrão em sintonia com a Igreja do Brasil. Então, vai propor esse tema da amizade social, a fraternidade, esse tempo de reflexão e, acima de tudo, de amor, de tolerância, de acolhimento e cumplicidade naquilo que o próprio lema diz sois todos irmãos em Cristo Jesus. Então, é um tempo de grande reflexão, mas também de mudanças de vida. E aí Obrigado.